Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente fazer mais um Roletano Perks E dessa vez com o nosso querido velhão aqui, o Deathslinger O pessoal pediu aí o Deathslinger no próximo Roletano Perks, né? Então a gente vai fazer aqui um Roletanozinho aqui, vamos ver se já caiu uma Buildzinha bacana pra jogar com ele Se não vai cair uma Buildzinha muito troca e nem foi com o Demogorgon Bom, vocês estão vendo que eu não tenho todas as Perks com ele também, né? Eu tenho aqui 3 páginas de Perks, dá pra dizer aí que tem basicamente o quê? Umas 30 Perks aqui, talvez, tem bastante Perk ruim, tem algumas Perkzinhas boas Vamos ver se o jogo não vai trollar tanto, lembrando pra quem é mais novo no canal e não conhece essa sériezinha aqui Caso caia um Perk que eu não tenha, a gente Roleta novamente, ok? E cai o Perk que for, mano, e eu tenho aqui em todos os Perks aqui desbloqueados, ó Ele vai, não importa se é ruim, se é bom, ele vai, ok? Bom, então vamos lá, sitezinho já tá aberto, primeira Roletada Espero que eu já tenha esse Perk Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Bambuzo Cholofobia Eu acho que eu não tenho Cholofobia, velho É o Perk do Clown Cholofobia Tem até o rostinho do Clown, se eu não me engano, né? Eu acho que Cholofobia eu não tenho, mano, é bem difícil É, Cholofobia eu não vou ter, pessoal Então, primeirozinho Perk aqui Infelizmente eu vou até remover ele pra não cair de novo Vamo lá, vamo lá, vamo lá Primeiro Perk, Mind Breaker Surge Surge eu acho que eu tenho, né? Surge é o pico de tensão, se eu não me engano Só pra ter total certeza, né? Só pra ter total certeza Deixa eu ver aqui no Google Isso, exatamente Cadê? Eu tenho até aqui, ó Pico de tensão, beleza Primeiro Perk, pico de tensão Não fui dos piores Vamo lá novamente Próximo Perkzinho Segundo Perk Lembrando, não vou dar corte Se o pessoal não quiser Ah, Gigão tá escolhendo os Perk aí Pra cair o melhor Opa, Devore Rupi Nice Ih, garoto Devore Rulas Deixa eu ver o próximo aqui Terceiro Perkzinho Espero que eu tenha Bora, jogão Me ajuda aí Deadman Ex-Retribution Eu acho que eu não tenho o Ex-Retribution Só deixa eu ver aqui Exatamente qual seria Beleza Ex-Retribution Ah, eu tenho sim É o Perk próprio dele É o Perk próprio dele Então eu tenho sim Cadê? Ex-Retribution Tenho sim Beleza Bora pro próximo Perk E último dessa listinha aqui Bora lá, jogão Que tal um Perk meta aí? Que tal um Perk meta? Não, 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 não Ah, mano O Whisper está valendo, velho Ah, mano Dá moral, cara Eu tenho Whispers Mas ele está nível 1 Eu acho Não, está nível 2 Beleza, mano Fechou a build Caraca, velho Só o Noedão ali Basicamente seria tudo Perk de Totem até, né, velho Se cair isso no Ed Eu não sei nem se seria muito bom Se tivesse caído no Edão Bom, a buildzinha ficou o seguinte, pessoal Pico de tensão Deixaram o Sobrevivente no estado morrendo Ou seja, quando eu termino Ali, dou o segundo golpe No Sobrevivente Ele cai no estado morrendo Num ataque básico Todos os geradores Num raio de 32 metros Próximo de onde Esse Sobrevivente foi derrubado Explodem e começam A regredir instantaneamente, pessoal Geradores afetados Pelo Pico de tensão Imediatamente perdem 8% do progresso, ok? Estou levando aqui também O Feitiço Devorar a Esperança Que todo mundo sabe Que é o 880 Quando funciona É uma delícia Mas ele pode cair Em 10 segundos de partida O que esse Perk faz? Já vou pular direto Para as 3 stacks, tá? Cada vez que eu rucco Um Sobrevivente Me afasta mais de 24 metros Do gancho Eu ganho um token Juntando 3 tokens Eu posso dar hit kill Em todo mundo Como se fosse noedão E juntando 5 tokens Eu posso mementar Sem a pessoa nem ter precisado Ir pro gancho, ok? Mas Todo mundo sabe Que é o 880 Esse Perk O Feitiço Retribuição Que eu nunca utilizei É um Perk bem Meta, tá ligado? Se algum Sobrevivente Purificar um Totem simples Sofrerá o efeito De estado ali Por 45 segundos Se algum Totem Feitiçado for purificado Incluindo este As aulas de todos Sobreviventes Aparecerão por 10 segundos Bem messy Totemzinho Esse Perkzinho de Totem E Sussurros Obviamente É um Perk bem utilizado Pessoal O pessoal gosta muito De Sussurros Eu não curto muito ele Você compreende A sua identidade Principalmente De vez em quando Ao ouvir os Sussurros dela Num raio de 40 metros Sobreviventes Ou seja Eu tô numa área De 40 metros Caso tenha algum Sobrevivente Dentro dessa área De 40 metros Esse Perk acende Se não tiver ninguém Esse Perk apaga É basicamente isso Bem simples Ok? Bom Então é isso Espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like Isso para o seu comentário Um grande abraço a todos vocês Valeu falou E eu fui Tamo junto Nem ferrando que os caras Me botaram Midwitch Cara Nem ferrando que os caras Fizeram isso comigo Velho Na moral Um dos piores mapas Para Deathslinger Velho Na verdade O mapa fechado em geral É muito ruim Para o Deathslinger Cara Os caras botaram Midwitch Meu Deus Vai ser um inferno Jogar Deathslinger Aqui Vai ser um inferno Os caras vão ter que me dar Uma ajuda Né? Porque mano Midwitch Velho De Deathslinger E roletando Perks Vocês querem mais alguma coisa? Acho que vocês não querem mais nada Né velho? Acho que vocês não vão querer Mais absolutamente nada Vou chutar Que eles vão nascer no segundo andar Vamos ver Vamos ver Já estou ouvindo corvos Ok 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 Sabia que tu ia fazer esse Dead Hard contra velho Tava muito na cara mano A hora que tu bateu ali Que tu virou contra mim Eu já pensei assim Mano Desespero Desespero E vai querer dar um Dead Hard contra Hum Tem gente aqui embaixo Ok 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 Mano Eu fiquei preso Vocês viram que eu fiquei preso Nessas estruturas metálicas ali? Eu acho que talvez o Rin já foi pro saco Né mano É a mina tá correndo aqui pra cima Sabia que tu ia fazer isso O bom desse Perk é pelo menos isso mano Pelo menos ele dedurou ela Ela usou um Insta Heal Vocês querem mais alguma coisa? Mid Witch Sem Perk Insta Heal Vocês querem mais algo? Ou tá bom? Vamo lá Caramba Caramba Vocês vieram Brabo Nervoso Pra essa partida Hein mano Tem alguém quebrando o Totem Do meu lado Sabia? Ainda bem que o Pony é bom Pelo menos isso Acho que não contou né Talvez ele já tenha Tenho até tirado o meu Devora Hope Tem que ver Vamo recarregar Tipo até agora foram chases bem rápidas Cara É Tô deixando marca ali Claudete Mano Vocês viram essa Claudete ali no canto? Não Vocês não viram velho Quero ver se ela vai fazer alguma coisa Ok Não vou usar tiro com ela então Deixa eu ver se o meu O meu Devora tá funcionando É Eles tiraram o Devora mesmo Aí é foda mano Os caras tiraram o Devora cara Mas ok O maluco entrou no Struggle Tem gente aqui Você está cagando A parede inteira De vermelho Achando que eu não vou Ver Vem cá Come here Mano Tá dando bom velho Por incrível que pareça A princípio está dando bom Ali que deveria ter nascido o spot do meu É Ou talvez nem adianta né mano Porque maluco tem um dom pra achar coisa velho Tu ainda tem DS velho Faz uma cara que tu saiu do gancho Tem O famoso DS de 2 horas Hum Achei que ela tinha pulado Parece que eu tinha ouvido Ela já vazou daqui né Já vazou já Ok Hum Beleza Acho que eu vou comitar Chase ainda nesse maluco Um maluco que estou velho Tipo WTF Esse cara aqui morre Pegou o tiro nesse cara Basicamente foi nele mas Tá ligado Eu vou precisar da minha arma É Eu vou precisar da minha arma Eu sou muito lento velho Pra dar Chase Com hit Esse é o problema É mano Tá foda Tá foda Tá foda Essa mina tá me mostrando porque que esse mapa é horrível pra Deathslinger Ela que tá me mostrando Acho que eu vou ter que sair dela velho Ela tá abusando muito dos locais bons desse mapa É daí eu consigo te ouvir Iron Will talvez mano Jogou bem Jogou bem Tu mostrou o porquê que eu falei que esse mapa é horrível pra Deathslinger Senão o pessoal ia achar que o mapa é bom só porque eu tava botando todo mundo no gancho O mapa aqui é horrível velho Bora lá Ninguém aqui Acho que eles devem estar tudo pro segundo andar né Tem gente aqui Olá senhorita Eu fingo que eu vou pra cá Vou pro outro lado Eu sou muito lento até pra dar esses main games velho Esse é o problema do Deathslinger Eu acho que essa mina morre também né Eu não tenho certeza mas eu acho que essa mina morre Ok Não Vou só vazar Vou dar uma olhada nos genes Ok Se matou também Eu não sei se alguém tá em cima da Hatch já Eu acho que a Hatch nem spawnou aí Caramba Ok Vou ficar embaixo né Hatch spawnou embaixo Normalmente spawnam até aqui Deixa eu dar uma olhada Vai spawnar agora Não Opa Tá do lado de fora 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 Bora 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 Aqui ó Uma na frente do outro Vem cá What? Pensa assim Ué Ele pulou Dead Hard infelizmente não faz milagre Ele fez um milagre ali Mas a tua cagada foi tão grande velho GG mano Não acredito que eu consegui ganhar isso aqui velho Sinceramente cara Sinceramente Um instahill Dead Hard Tinha quantos DH? Tinha um DH só Ok BT DS DS BT de novo Ah não tinha dois DH Dois DH Dois BT Dois DS Um prove Ok Os caras estavam com as buildzinhas deles Tá ligado? Não tava full Fechado Mas Tava com as buildzinhas Vamos lá jogar um Mapinha bom Nossa Mapa bom Mapa ótimo Esse mapa aqui Uma delícia Pra jogar de Dead Slayer Vocês gostam Nossa Vocês devem estar numa felicidade Enorme né cara Normalmente eles nascem na estufa né Deixa eu dar uma olhadinha na estufa Vocês devem estar numa felicidade Opa Sabia Piscar lanterna Não abusa hein Nossa Eu deveria saber que essa mina é a Campa Palette Dead Hard Dead Hard Caiu no Mind Game Ok 30 segundos de Chase Uma piscada de lanterna Deve ter mais gente aqui por aqui com ela mano Sabia O gerador tá sendo avançado aqui Sabia Opa Uma stack já Não sei se eu vou ali Pra evitar a cura dos caras Tem gente fazendo gerador aqui velho Putz o maluco tá por trás Cara Não consigo entrar Não vou chegar ali É Queria ter evitado esse gin aqui Os caras tão caindo no Mind Game Muito fácil velho De vai e volta O único bom desse mapa É que ele tem uns Mind Games ruins Pra sobrevivente Mas eu tô com um Killer Que é horrível pra esse mapa Opa Vai acampar essa daqui também Primeiro eu quero dar o hit Ok Quero saber pra onde é que ela vai Mais ou menos Pra me afastar Boa Opa Dead Hard em cima de mim Talvez mais uma Dawn Ai mano Eles estão muito longe Não vou forçar Slug por enquanto Deixa eu botar esse maluco logo na Hook Caralho Cadê o maluco velho Ah ele tá ali Tá de Iron Will esse cara aqui Ou não Só sei que ele não tá gemendo no chão velho Porque ele deveria estar gemendo Beleza Ony Tô a segunda Hook Os caras devem tá muito por aqui Ok Preciso dar distância Então não posso ficar Muito próximo Não posso ficar Campeirando um pouquinho Pra querer voltar lá Depois da save O cara não subiu Seria ótimo Se eu desse um catch agora velho Pra evitar mostrar que eu tô de Devor Os caras tão curando bem rápido velho Bem rápido mesmo Tá Boa Agora sim ele sabe que eu estou de Devor Hope Vai começar a bater o desespero Pra achar Staten É Geradores atrás geradores É só botar a cara que esse maluco já pula já Ai esse tiro velho Só uma pena que eu tava dentro do range ainda Mas que tiro lindo velho Nossa senhora Que tiro mano Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Eu ouvi alguém aqui Tô longe da área do Devor Ok Será que eu consigo? Não consigo né É óbvio que não né velho Nossa eu achei que eu tava carregado Aí eu trolei pra caralho Aí tu tá estrolando mais ainda né Eu vou em ti Não vocês não tiraram Não não vem cá Vem cá vem cá vem cá Não quita não 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 quita Vem cá Não quita não quita não quita Não quita não quita É como se eu estivesse usando um novo molho, inclusive, nerfado. Tô ouvindo, tô ouvindo alguém gemer. Ok. Mais um. Mais um mementadinho. Bora, 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 bora. Ai, que delícia. Vem cá. Vem cá. Dá-lhe. Dá-lhe. Toma. Nice, mano, nice, nice. A única coisa boa desse mapa é que o spawn de totem mais ou menos é bom. Mais ou menos. Se esse cara tivesse de Iron Will, eu nunca teria escutado ele ali. Nunca. Só se eu tivesse de Strider, né? Mas aí Strider no Deathslinger é foda. Eu achei que tu ia sair correndo, velho. Admito, eu desesperei um pouquinho. Essa mina tá correndo rápido, velho. Eu corro, corro, corro. Não chego nela nunca. Beleza, já sei mais ou menos na direita pra tal outro cara, então... Vê se a gente acha. Unbreakables, my boy. Unbreakables. Já era de se esperar. Pelo menos alguém ia ter essa droga desse perco aqui. Que eu amo tanto e odeio ao mesmo tempo. O outro tá totalmente stealth. O outro cara, ele meio que já ignorou a partida. Ele não vai mais fazer giradã. Ele tá tipo... Mano, mata ela logo que eu vou tentar pegar hatch. É tipo isso. Será que dá certo? Ou já pensasse? É muita coisa. Eu não consigo dar um tiro. Gigão, dá um tiro. Não dá pra dar tira. Eu não tenho mira. Eu não tenho ângulo. Eu não tenho visão nenhuma. Quando eu vejo ela, ela já sai da minha visão instantaneamente. É, eu não vou achar o outro cara. O outro cara vai tá muito stealthzinho, velho. Muito stealthzinho. Eu vou garantir três mori nesse vídeo aqui pra ficar bonito pra vocês. E aí, se o cara pegar hatch, pegou a hatch, mano. Vamo lá. Mais um morizinho. Toma. Essa daqui seria... Talvez a terceira... Não, seria a segunda da hatch dela, eu acho. Ok. Opa. Se o cara for esperto, ele já tá mais ou menos em uma porta, mano. O foda é que esse mapa aqui é horrível pra patrulhar a porta. Tô te vendo, filhota. É muito difícil acertar tiro aqui, velho. Nesse mapa. Que? Alguém me diz como é que não pegou esse hit nesse pixel, velho. Eu bati aqui, velho. Tá bom, mano. Uma coisa que a Huntress e o... Como é que é o nome? E o Deathslinger tem fora de comum. É que a... A... Mira da Huntress, né? A coisa da Huntress... Pega se tu tiver, mano. Um metro pro lado vai pegar o machado, mano. Agora o tiro do Deathslinger tem que ser exato. GG, mano. Cinco mores, cara. Fazia muito tempo que eu não dava cinco mores numa partida, mano. Fazia muito tempo. Principalmente de Devore Hope, cara. Muito, muito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui no canal. Não esquece o show like, se possível, comentário. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou e... Fui. Tchau, tchau, tchau.